Belo lançamento, belo lançamento, belo lançamento! E a gente apostou pro Genja vencer esse jogo e a gente tá com o nosso convidado, o Thiago Jesus, que é especialista em FIFA e tá com a gente aqui, ó, já vendo o nosso Leverkusen metendo gol, rapaz! Já tamo bem, hein? Olha o lançamento, meu Deus! Perigosíssima jogada, bateu cruzado, gol! O que favorece o jogador Walker? É o que eu falei lá atrás, né? É muito perigoso o que o Game Handicap faz com o jogo. O Game Handicap proporciona gol pra quem tá perdendo entre os 35 e 45 minutos de jogo, entre os 80 a 90. E acabou não dando outra, o Walker empata a partida. A gente tem o Gange jogando melhor primeiro tempo, mas é desleal como a mecânica do FIFA favorece o jogador que tá perdendo ali nessas minutagens que a gente comentou, né? Dos 35 aos 45 e dos 80 aos 90. O que me tranquiliza é que a zaga do Leverkusen tá bem montada ali atrás, né? Eles não tão subindo muito, meu Deus! Nossa, essa jogadinha na trave foi um perigo absurdo, cara! Olha a chance! Olha a chance! Caixa! Bonito o game mais pra gente! Finalização com o Foucaultor. Vamos buscar, hein? 2 a 1, é só manter o placar. É ventinho, Gange, é vinho... É ventinho, Gange! Se fosse DGA com a gente agora, eu ia ter falado gol de Gange! Olha aí, olha aí, meu Deus! Não acredito, velho! Como ele não guarda esse gol? Inacreditável! Opa! Situação perigosa pra gente. Nesse momento, o Walker liga o ultra-ofensivo da partida. O que que vem ser o ultra-ofensivo? A pressão constante vai ser ativa, todos os jogadores vão brigar mais pela bola, mas tem um lado positivo nisso, tá? Os jogadores cansam mais e a linha dos zagueiros fica mais alta. Então, contra-ataque, geralmente, quando acontece esse tipo de cenário, é gol pra um lado ou pro outro. É, velho! Tá chegando aquela parte do bug que favorece sempre o gol no finalzinho, né? Agora que segue é pro nosso lado. Tira daí! Mantém a bola no campo de ataque, meu garoto! Belo lançamento! Belo lançamento! Belo lançamento! Segura! Três a um! Vamos! É só manter o placar, meu garoto! É o que eu falei pra vocês. A análise bem feita, ela é muito assertiva. E aqui, o que que a gente teve? Pressão constante e a pressão constante, ela traz o que? Gol pra qualquer um dos dois lados. E como a gente tinha comentado, né? Que fosse pro nosso. Tamo bem, ó. Noventa minutos já, um minuto de acréscimo. A gente pode até tomar um gol aí, ó. Mas a zaga tá bem montada lá atrás. Que beleza, que beleza. Tiagão já mandou um grimm pra gente! É ao vivo! Eu falei, eu prometi. Vai ter grimm ao vivo no partido. Bateu, segura. Em dez minutos você tá com dinheiro no bolso e a gente conseguiu. Graças ao Tiagão, que previu, né? O cara, o Ganja, faz pelo menos mais de um gol e meio nas partidas. Fez três gols, venceu por 3x1 e a gente pegou uma odd de dois.